Música Policiais do Ronda Cidadão da Zona Leste conseguiu capturar já hoje Bradóquio Bradóquio é o terror da Zona Leste ali da Anitta Ferraz, da Pedra Mole, da Cidade Jardim Comandante, o Ronda Cidadão ágil conseguiu tirar de circulação mais uma arma de fogo na capital Com certeza, a gente já tinha algumas informações sobre esse Bradóquio Já estava há algum tempo no rastro dele Até que hoje, para a infelicidade dele, ele passou pela nossa viatura Muito tranquilo, nós resolvemos fazer a abordagem E no ato da abordagem ele empreendeu o fogo Nós começamos a perseguição atrás dele e conseguimos capturá-lo E no momento da abordagem foi em contato com ele Esse revolcário 38 com seis munições aqui intactas E trouxemos aqui para a cidade para grandes para fazer os procedimentos da gás Ele andava de que, comandante? Estava de moto, estava de moto Ele e outro rapaz, o outro rapaz conseguiu se avadir Então, está aí os policiais do Ronda Cidadão Conseguiu tirar mais uma arma de circulação Bradóquio conhecido nas lentes do Repórter 10 Música 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 Música